Olá! No nosso vídeo aula hoje eu vou ensinar a vocês como fazer essa florzinha aqui ó, para a festinha do moranguinho ou um outro tema que você queira fazer. Aqui no caso eu usei as cores para a festa do moranguinho, mas você pode usar outras cores que sejam da sua preferência. Então, aqui eu utilizei uns moldes que eu vou deixar disponível no link abaixo do vídeo, para você fazer também a sua cestinha. Aqui dentro a gente pode colocar docinho de festa, como brigadeiro, um outro docinho que você queira colocar ou até mesmo cupcake, ok? E aqui você pode fazer vários, decorar sua mesa de festa ou uma festinha escolar para as crianças também fica bem legal, fica uma decoração bem encantadora, né? Então, vamos ao material que você vai precisar para fazer essa linda cestinha e vamos ao passo a passo. Para essa nossa aula, eu vou precisar de um pedaço de EVA vermelho para tirar este molde, um pedaço de EVA verde, amarelo, uma tira de um centímetro e meio por 25, uma bolinha que eu cortei aqui, ó, um círculo branco com EVA também branco, ok? Um lápis para a gente marcar o EVA e uma pistola de cola quente. Para começar, eu vou utilizar o palito e não o lápis, faço porque eu não quero marcar, eu só quero que fique a marquinha aqui para eu cortar. Vou circular todo o molde, após marcarmos, ele ficou assim, todo riscadinho. Eu vou cortar e vou fazer a mesma coisa com todos os outros moldes, ok? Agora, com todos os meus moldes já cortados, o que nós vamos fazer, então, com esse pedaço para que ele pique vire uma cestinha. Eu vou pegar aqui, em cada um entre gominho desse aqui, eu vou dar um pique de um centímetro e meio para dentro. que ficou assim, ó, todas as pétalazinhas soltas agora, ok? Para a florzinha, eu vou colar bem aqui no centro, ok? Para a gente montar a cestinha, com esses piquezinhos aqui que eu dei, ok? Eu vou passar um pouco de cola, sempre aqui, ó, nessa parte que seria a detrás. E vou unir, passando mais ou menos um centímetro para dentro. Vamos fazer isso em todas elas. Vamos fazer isso em todas as pétalas. E aí Vamos lá. Virou assim, ó, uma cestinha, toda coladinha, pétala por pétala, ok? Agora, como vamos montar? Eu vou pegar essa parte de baixo, que seria o fundo, vou passar um pouco de cola em sentido circular, e vou colar aqui. Para a alça, nós vamos colar a alça pelo lado de fora, ok? Eu vou passar um pouco de cola aqui, e aqui por dentro. E vou colar aqui na base de baixo, e na lateral da cestinha. Vou fazer a mesma coisa com este outro lado. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui na ponta, e pelo lado de dentro. E vou colar no mesmo sentido dessa aqui, para que não fique torta. Já ficou uma cestinha. Agora, a florzinha. Eu vou passar um pouquinho de cola, e vou colar bem aqui. Pronto. Já temos a cestinha para o docinho. Pode usar na festa do moranguinho, ok? É só colocar aqui dentro, ou um cupcake, ou um brigadeiro, e fazer vários, e colocar de decoração na mesa. O nosso videoaula, então, hoje foi esse. Dessa cestinha para a festa do moranguinho, ou uma outra festa que você queira fazer com um tema, que você queira, é só trocar a cor que você quiser, ok? Espero que vocês tenham gostado do videoaula, que é bem rapidinho para fazer. Um beijo, fique com Deus, e até o próximo video. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um clique de gostei, se você gostou, ok? E compartilhar esse video no Facebook com seus amigos. E compartilhar esse video no Facebook com seus amigos.